Seja bem-vindo à E-Wave do Brasil. Somos parte do Grupo E-Wave, líder no desenvolvimento de softwares e soluções integradas de gestão. Com sede mundial em Israel, o grupo é especializado em tecnologias digitais, TI, RH e médicas. Estamos no Brasil desde 2006, tempo suficiente para nos tornarmos um dos principais fornecedores de serviços e soluções de tecnologia do país, atendendo segmentos tão diversificados quanto o mercado financeiro, indústrias, telecomunicações, logística e administração pública, entre outras. E o que nós fazemos? Oferecemos soluções e serviços 100% customizados para ajudar nossos clientes a reduzir custos, aumentar a eficiência operacional, otimizar o uso dos recursos e obter vantagens competitivas estratégicas. Nossas soluções e serviços acontecem em várias frentes. Recrutamos e selecionamos os melhores profissionais de TI. Investimos na capacitação continuada, fornecendo treinamentos e workshops técnicos avançados. Oferecemos serviço de Helpdesk para sanar todas as dúvidas e prestar suporte técnico a nossos clientes com agilidade. Fábrica de serviços para otimizar a estruturação de processos de gestão BPM e SOA e sistemas de TI das empresas. E prestamos consultoria especializada para orientar os clientes a aproveitarem ao máximo as suas soluções tecnológicas. Nossa expertise e parcerias com as maiores empresas de tecnologia do mundo, como IBM, Microsoft, VMware, EMC, Delfis e Correlata, nos permitem oferecer soluções inovadoras e consagradas nas áreas de processos, desenvolvimento de aplicativos, análises estatísticas, conectividade e reintegração de aplicações, infraestrutura de aplicações, marketing digital e gerenciamento avançado de dados. A partir de nossas bases em mais de sete capitais do país, atendemos em todo o território nacional. A base do nosso trabalho é a qualidade e capacitação de nossos colaboradores. Contamos com a sua participação para continuarmos a inovar e crescer junto com nossos clientes e nosso país. Saiba mais sobre a iWave em nossos canais, nas mídias sociais, em nosso site e em nosso blog. Estamos esperando você!